Forró, moleques do Xote Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista eu me intriguei Eu sempre quis ter alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando fé E entre eu e ela De repente se foi em Andonzela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estava a procurador da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Eis a mais linda, a mulher mais bela Estava a procurador da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista eu me intriguei Eu sempre quis ter alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando fé E entre eu e ela De repente se foi em Andonzela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estava a procurador da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Eis a mais linda, a mulher mais bela Estava a procurador da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Forró, moleques do Xote Pra você não parar de dançar Hoje eu tô pro bufeco Hoje vou enxergar O pau quebrou em casa O pau quebrou em casa O pau quebrou em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu tô pro bufeco Hoje vou enxergar O pau quebrou em casa Desta vez Desta vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas Minhas roupas Minhas roupas tá cheirando Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vá, vai, vai Vá, vai Vá, vai Nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje vou enxergar O palquinho em casa Dessa vez Nós dois separa Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora Me deixou sem rumo Não me liga mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E pediu pra eu esquecer Fiz um apelo Passei um torpeio Assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Ela foi embora Me deixou sem rumo Não me liga mais Não me liga mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E pediu pra eu esquecer Fiz um apelo Passei um torpeio Assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Forró Moleques do Xote Pra você Não para Não de passar Simbora de mais um na segue Matando um pra quebra Na minha terra Cultura se inspira Tem uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplos Só com pequenas palavras Que na gente usa Vou contar para você Na minha terra Cultura se inspira Tem uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplos Só com pequenas palavras Que na gente usa Vou contar para você Se bate o pé Fala que deu uma pesada Se bate a mão Fala que deu uma mozada Se bate o fusca Fala que deu uma fuscada Então bate meu gol Acho que deu uma gozada A Dona Ivete não sabia dirigir Pegou o chevetol E saiu por aí E lá na frente Eu não vi que ela brincou Já tava bem em cima Então bate meu gol Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito brabinha Mas sem o carro dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Que é fácil de aprender Vou dar exemplo Só com pequenas palavras Que lá a gente usa Vou contar para você Na minha terra A cultura se inspirou Tem uma língua Que é fácil de aprender Vou dar exemplo Só com pequenas palavras Que lá a gente usa Vou contar para você Se bate o pé Fala que deu uma pesada Se bate a mão Fala que deu uma mozada Se bate o fusca Fala que deu uma fuscada Então bate o meu gol Acho que deu uma gozada A Dona Ivete não sabia dirigir Pegou um chevetão E saiu por aí E lá na frente Eu não vi que ela brincou Já tava bem em cima Então eu bati o meu gol Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito brabo E eu mas sei o carro dela Forró Moleques do Xote Pra você Não parar De dançar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Ela tem me dar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Folha casada É perigosa Escondidinho Fica muito mais gastada Mas se ela quer Deixa rolar A gente fica Só não pode apaixonar Vamos beber Só na moral Olha a gatinha Eu já tô passando mal Vamos beber Só na moral Olha a gatinha Eu já tô passando mal Ela tem me dar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Ela tem me dar Ela tem me dar Um beijinho na boca Eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Mulher casada é perigosa Escondidinho fica muito mais gostosa Mas se ela quer, deixa rolar A gente fica só não pode apaixonar Vamos beber, só na moral Olha gatinha eu já tô passando mal Vamos beber, só na moral Olha gatinha eu já tô passando mal Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Forró, moleques do Xote Pra você não parar de dançar Hoje vai ter festa na aldeia do pajé Vai ter muita fã e também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e cachimbo na paz Hoje vai ter festa na aldeia do pajé Vai ter muita fã e também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e cachimbo na paz Cacique já chegou na aldeia vizinha Com o carro lotado, tá cheio de gatinha Hoje índio vai, eu tiro o batidão Com o som dos moleque, índio faz temer o chão Cacique já chegou na aldeia vizinha Com o carro lotado, tá cheio de gatinha Hoje índio vai, eu tiro o batidão Com o som dos moleque, índio faz temer o chão A tribo dança Índio não é bobo não Índio pega, índio dança Novo batidão, a tribo dança Índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança Índio não é bobo não Índio pega, índio dança Novo batidão, a tribo dança Índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer Hoje vai ter festa na aldeia do Pajé Vai ter muita pãe, também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e caximo na paz Hoje vai ter festa na aldeia do Pajé Vai ter muita pãe, também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e caximo na paz Cacique já chegou na aldeia vizinha Com o carro lotado, danzinho de gatinha Hoje índio vai, eu tiro o batidão Com o sol do molequinho, faz temer o chão Cacique já chegou na aldeia vizinha Com o carro lotado, danzinho de gatinha Hoje índio vai, eu tiro o batidão Com o sol do molequinho, faz temer o chão A tribo dança, índio não é bobo não Índio pega, índio dança, novo batidão A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança, índio não é bobo não Índio pega, índio dança, novo batidão A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer Forró, moleques do chote Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô E quando eu te queria você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Curtindo com a galera E quando eu te queria você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Curtindo com a galera Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô E quando eu te queria você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Curtindo com a galera E quando eu te queria você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para que esse papo mulher tá de caô Forró, moleques do Xote Pra você não parar, não te dançar Deixa, deixa, deixa eu peço a você Vou te dar carinho e muito prazer Você é muito linda e maravilhosa Toda de tadinha e muito ansiosa Mas sinceramente adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda de tadinha e muito ansiosa Mas sinceramente adorei você Deixa, deixa, deixa eu peço a você Vou te dar carinho e muito prazer Você é muito linda e maravilhosa Mas sinceramente adorei você Forró, moleques do Xote Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala nós não para Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que eu tô sem freio Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala nós não para Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala nós não para Sai do meio que eu tô sem freio Sai do meio que eu tô sem freio Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala nós não para Sai do meio que eu tô sem freio Sai do meio que eu tô sem freio Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala nós não para Nós chegamos pra ficar E é assim nosso forró Com o jingado dos moleques A pancada é bem melhor Nós chegamos pra ficar E é assim nosso melhor Com o jingado dos moleques A pancada é bem melhor Pisa, 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 pisa devagar Pisa, pisa, vem, nozinho Pra ninguém não mais ajudar Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que eu tô sem freio Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala nós não para Forró, moleques do chote Eita, simbora sim comigo, hein Me tomem forrozão, me tomem forrozão É forró, moleques do chote, hein Falando de amor Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo, te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome O seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer de amor Sonho contigo, te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só defende de você Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só defende de você Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo, te esquecer eu não consigo Sonho contigo, te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome O seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer de amor Sonho contigo, te esquecer eu não consigo Sonho contigo, te esquecer eu não consigo Seu nome O seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só defende de você Meu coração tá doendo Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só defende de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei De amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Mãe de dança, de dança Eu sou pinhão, vem cá, me dá um abraço Eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou cabó, pinhão e canapê Eu sou taca e estrangeiro, nosso bolha, sua mulher Com meu rodeio, fico todo alinhado De franjas e de fumaça, eu tenho boas maneiras Eu vou te ver, botar no tela, sua morte, gravato Com o brilho de montão, e das maré abriu, seu Sou portador de Brasileiro, um caracol, feito o pinho de vitrine Vou pra boar, meia, meia, cante, sabe? Te amo, ela, viu, assim que eu falo Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que rodeia e vacina Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que rodeia e vacina Eu sou pinhão, vem cá, me dá um abraço Eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou cabó, pinhão e canapê Eu sou taca e estrangeiro, nosso bolha, sua mulher Com o brilho de fumaça, eu tenho boas maneiras Eu vou te ver, botar no tela, sua morte, gravato Com o brilho de montão, e das maré abriu, seu Sou portador de Brasileiro, um caracol, feito o pinho de vitrine Vou pra boar, meia, meia, cante, sabe? Te amo, ela, viu, assim que eu falo Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que rodeia e vacina Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que rodeia e vacina Forró, moleques do chote Pra você não parar de dançar Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Tem que ter pelas grossas e ser bonita Além de tudo, ter um belo corpinho Tem que ser pelas grossas e ser bonita Além de tudo, ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje a noite vou te amar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje a noite vou te amar Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Tem que ter pelas graças e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter pelas graças e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, é pra gente começar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é da sorte, vou te amar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente começar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje é a noite, vou te amar